A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não fui eu! Ana! Mais alguém quer ir? Tchau! Tchau pra vocês, gente. Tchau. E aí, o Alu! Eu me sinto sozinho. Ixi, que diabo. Ah, velho. Você sinto sozinho? Coitado, ó. Vem, senhor Diário, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, senhor. Já é, senhor Diário. Obrigado, velho. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.